Já tem 36 casos confirmados do novo coronavírus. O número de mortes se mantém em 4. A repórter Thaís Alencar tem mais informações pra gente. Boa noite, Thaís. Exatamente isso, Daniel. Boa noite a você e a todos que acompanham o TN. São 36, tá certo, casos registrados. 608 casos descartados já. 4 mortes, não é isso? 15 mortes em investigação ainda. 137 pessoas internadas, suspeitas de estarem infectadas. E 11 pessoas já foram curadas, tiveram coronavírus e já foram curadas. Inclusive, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do Estado. Agora há pouco teve uma live e assim que saiu da live, o secretário Geraldo Medeiros conversou com a gente. Vamos ver o que ele disse. Há uma tendência na segunda quinzena de abril e primeira quinzena de maio nós termos o pico de incidência de casos de coronavírus na Paraíba e, infelizmente, de mortes. Então, é fundamental que, neste momento, a sociedade paraibana abrace essa ideia de ficar em casa. Porque somente o isolamento domiciliar impedirá que, principalmente, os pais, os avós e os bisavós de vocês morram em decorrência de coronavírus. Semana passada a gente conversou que estava para chegar os testes rápidos. Eram 9 mil testes, é isso? Chegaram ou são voltados para que público? É, isso foi um envio do Ministério da Saúde. São 9.300 testes, aproximadamente. Já estão distribuídos para os municípios a partir de amanhã. E o Estado comprou também 200 mil testes rápidos que serão utilizados em todo o Estado da Paraíba, inicialmente direcionado para os profissionais de saúde e as forças de segurança e para a população, de um modo geral, tendo em mente que esse teste deve ser utilizado naquelas pessoas que têm sintomas respiratórios, síndrome gripal. Pois é, então, como vocês acompanharam, essas são as atualizações, está certo, da Covid-19 aqui no nosso Estado. Daniel, volto contigo. Obrigado, Thaís, pela atualização. Portanto, 36 casos confirmados do novo coronavírus aqui na Paraíba. Aliás, muitos trabalhadores estão recorrendo ao Ministério da Saúde.